Música Aqui de volta a Arena dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas e agora a gente fala de uma das principais simbologias indígenas é uma linguagem que traz a identidade, o coca e o que tem por trás de toda essa simbologia Claudemir Macedo e Maicon Paiva mostram agora Não são apenas para fins de estética mas sim a transmissão de valores que são considerados e passados através dessa arte que aqui perpetua por gerações centenárias o coca usado como adorno pelos índios representa força, poder e o ciclo da própria vida que eles preservam e seguem todos os dias o jovem guerreiro Taiyuan desde pequeno já carrega a responsabilidade de proteger guardar os ensinamentos maternos na nossa reserva nós recebemos bastante visitantes nós demonstramos para ele como que é antigamente era nosso modo de caçar mostramos algumas armadilhas também só como demonstrações um encanto puramente artesanal que tem riqueza de detalhes uma ligação dos índios com a natureza que nunca se perde e que muitos fazem questão de carregar por onde vão para os primitivos o coca só era passado para aquele que demonstrava atos de coragem na batalha a magia das cores também conquistou essa índia javaé coisas feitas com as nossas mãos aí a gente acha bonito porque é da natureza os passarinhos, as penas, a gente tira e faz a gente usa eles para poder a gente ficar mais bonito mais parecido com a natureza olha o que a gente encontra aqui é muita diversidade obra de arte mesmo dos indígenas tem muita coisa interessante o Tiri Chohan está aqui olha só com esse adereço muito bonito bem grande ele estava me contando até que tem mais de 100 penas nesse adereço que ele está usando Tiri Chohan, conta para a gente como é que é o processo de confecção como é que você faz para deixar ele tão bonito assim e está também chamando muita atenção por aqui a gente primeiro separa as penas depois a gente usa as penas e o barbante para fazer a gente dura mais ou menos uma semana para fazer um cocá desse tamanho traços e linhas que descrevem também o caminho desse povo que ninguém sabe ao certo de onde surgiu mas que mantém uma identidade diferente de qualquer outro povo nesse imenso cocá o índio mostra que ele é especial e foi pensado em muitos dias ele nos conta o segredo para fazer um como esse o segredo aqui é dois talos feitos de um cipó que a gente encontra no mato e a gente coloca ele como se fosse um círculo que é esse aqui uma bolota desse lado e do outro ele sem esses aqui ele não consegue firmar ele é feito de talo de buriti qualquer coisinha ele é bem frágil quebra e por isso que ele é feito com essas tirinhas também enroladas e para isso tem que amarrar os dois quando a gente levanta abre ele no chão ele é fechado a gente abre no chão e coloca essas duas rodelas e aperta aí ele fica firme como vocês estão vendo aqui o mundo pode ter evoluído a tecnologia e as mudanças naturais apareceram mas a lua e o sol, dois símbolos sagrados continuam sendo a inspiração para que os indígenas continuem criando e mantendo a história viva oi 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 o